Uma idosa foi feita refém durante o roubo de um veículo hoje à tarde na Zona Norte de Londrina. A vítima foi abandonada na Vila Casoni. O carro já foi recuperado. A movimentação de viaturas foi intensa. Com a ajuda do helicóptero do BP Moa, o veículo Nissan Kicks, que havia sido roubado, foi recuperado na Rua Santa Ana, no Jardim Espanha, Zona Leste de Londrina. O assalto aconteceu na Zona Norte de Londrina. Uma idosa de 70 anos estava conduzindo o carro e foi levada como refém pelos criminosos por alguns minutos. Ela foi abandonada na Vila Casoni, região central da cidade. Eu estava atendendo uma cliente na Rua Luiz Carlos de Castro Costa. Eles chegaram, que eu atendo a cliente dentro do carro, e põe a mercadoria no banco. Ele chegou, empurrou a mulher e falou, perdeu, perdeu, botou a arma na minha cabeça. E queria fazer eu passar pra cá, eu não conseguia. Ele foi me empurrando, eu passei pra cá. Entendeu? Aí saíram loucos. O outro entrou atrás, né? Um atrás. Eu lembro que era uma arma grande, preta. Parecia uma pistola, sabe? Acho que era uma pistola. Quantos criminosos? Dois que me assaltaram. Depois aqui na Vila Casoni, chegou o outro de Celta, né? Que tava dando cobertura, eu creio, né? Eles levaram a senhora dentro do carro? Dentro do carro, aqui. Os policiais realizaram buscas, mas ninguém foi preso. O que chamou atenção é que outro carro do mesmo modelo havia sido roubado há pouco tempo e abandonado no mesmo bairro. Por parte da Polícia Militar, as medidas têm sido tomadas, né? O caso foi levado pra Polícia Civil com a vítima e também o veículo que foram entregues ali pra apreciação por parte do delegado. Informações já chegaram de possíveis autores, mas isso será devidamente tratado no âmbito interno. Em casos em que as vítimas são levadas como reféns, a orientação da PM é para manter a calma dentro do possível e nunca reagir. Ela esteve em grande risco, não só por questão da reação, mas é uma senhora que já se encontra com uma dificuldade de locomoção, não tem plena mobilidade. Então, isso pode ter sido um fato que até atrasou a ação dos criminosos e no momento de tensão ele poderia ter tido atentado contra a vida dessa senhora, né? Mas felizmente ela está íntegra e o bem vai ser restituído a ela. Graças a Deus, né? Graças a Deus não aconteceu nada de grave com essa senhora aí. O susto, né? Mas você vê, né? Uma mulher de 70 anos de idade que estava trabalhando, cara. Estava lá vendendo os negocinhos dela, correndo a cidade e daí pegam dois vagabundos, dois bandidos que não têm coragem de trabalhar, entendeu? Essa senhora poderia ser a avó deles, mas os caras não estão nem aí, cara. Então, lá, mete a máquina mesmo, levam, tentaram levar... Tentaram não levar o carro, levaram a mulher junto, abandonaram ela no centro. Mas graças a uma rapidez por parte da Polícia Militar, um cerco naquela região, todos os bandidos ficaram com medo, né? E abandonaram o carro. Mas como eu torci para a polícia pegar esses bandidos, hein? Como eu torci, cara? Vá aprontando, ladrãozada. Vá aprontando. Aqui em Londrina não tem conversa para vagabundo, para assaltante. Mas não. Então, vá aprontando. A hora de vocês vai chegar.